A paz do Senhor, bom dia! Sejam bem-vindos à leitura bíblica de hoje, capítulos 49 e 50 do livro do profeta Isaías. Estamos já indo para a parte final deste livro e vai ser uma bênção a leitura de hoje. Que o Espírito Santo te alcance, toque a sua vida e que você seja abençoada nessa leitura em nome de Jesus. Vamos a ela? Isaías 49, versículo 1 diz assim Escutem-me, vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção de meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, Ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse, você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse, tenho-me afadigado sem qualquer propósito, tenho gasto minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor e a minha recompensa está com o meu Deus. E agora o Senhor diz, aquele que me formou no ventre para ser seu servo, para trazer de volta a Jacó e reunir Israel a ele mesmo. Pois sou honrado aos olhos do Senhor. E o meu Deus tem sido a minha força. Assim diz o Senhor. No tempo favorável, eu lhe responderei. E no dia da salvação, eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas. Para dizer aos cativos, saiam. E para aqueles que estão nas trevas, apareçam. Eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda colina estéreo. Não terão fome nem sede. O calor do deserto e o sol os atingirá. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Transformarei todos os meus montes em estradas e os meus caminhos serão erguidos. Veja, eles virão de bem longe, alguns do norte, alguns do oeste, alguns de Açoã. Gritem de alegria, ó céus, regozijem-se, ou regozijem-se, ó terra, e rompam em canções, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Seão, porém, disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Seus filhos apressam-se a envoltar, e aqueles que a despojaram afastam-se de você. Erga os olhos e olhe ao redor. Todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você. Juro pela minha vida que você vestirá a todos como ornamento. Você os vestirá como uma noiva, declara o Senhor. Embora você estivesse arruinada e fosse abandonada, e sua terra fosse arrasada, Agora você será pequena demais para o seu povo, e aqueles que a devoraram estarão bem distantes. Os filhos nascidos durante o seu luto ainda dirão ao alcance de seus ouvidos, Este lugar é pequeno demais para nós. Dê-nos mais espaço para nele vivermos. Então você dirá em seu coração, Quem me gerou estes filhos? Eu estava enlutada e estéreo? Estava exilada e rejeitada? Quem os criou? Fui deixada totalmente só, mas estes? De onde vieram? Assim diz o Senhor soberano, Veja, eu assenarei para os gentios, Erguirei minha bandeira para os povos, Eles trarão nos braços os seus filhos e carregarão nos ombros as suas filhas. Reis serão os seus padrastos, E suas rainhas serão as suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você, com o rosto em terra, Lamberão o pó dos seus pés. Então, você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Será que se pode tirar o despojo dos guerreiros, Ou serem os prisioneiros resgatados do poder dos violentos? Assim, porém, diz o Senhor. Sim, prisioneiros serão tirados de guerreiros, E despojo será retomado dos violentos. Brigarei com os que brigam com você, E seus filhos, eu os salvarei. Farei seus opressores comerem a sua própria carne, Ficarão bêbados com seu próprio sangue, Como com vinho. Então, todo mundo saberá que eu, o Senhor, Sou o seu salvador, Seu redentor, O poderoso de Jacó. Capítulo 50. É um capítulo menor este. Vamos lá. Assim diz o Senhor. Versículo 1. Onde está a certidão de divórcio de sua mãe, Com a qual eu a mandei embora? Qual, a qual de meus credores, Eu vendi vocês? Por causa de seus pecados. Vocês foram vendidos, Por causa das suas transgressões. Sua mãe foi mandada embora. Quando eu vim. Por que não encontrei ninguém? Quando eu chamei, Por que ninguém respondeu? Será que meu braço era curto demais para resgatá-los? Será que me falta força para redimi-los? Com uma simples repreensão, Eu seco o mar, Transformo rios em deserto, Seus peixes apodrecem por falta de água, E morrem de sede. Visto os céus com trevas, E faço da veste de lamento a sua coberta. O soberano Senhor, Deu-me uma língua instruída, Para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda, Manhã após manhã, Desperta meu ouvido, Para escutar, Como alguém que é ensinado. O soberano Senhor, Abriu meus ouvidos, E eu não tenho sido rebelde, Eu não me afastei. Ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, Meu rosto para aqueles que me arrancavam de minha, Ou para aqueles que arrancavam minha barba, Não escondi a face da zombaria, E da cuspida, Meu Deus, Porque o Senhor soberano me ajuda, Não serei constrangido. Por isso, Eu me opus firmemente como pederneira. Eu sei que não serei envergonhado. Aquele que defende o meu nome está perto. Quem então trará acusações contra mim? Encaremo-nos um ao outro. Quem é meu acusador? Que ele me enfrente. Quem é? É o Senhor soberano que me ajuda. Quem irá me condenar? Todos eles se desgastam com sua roupa. As traças os consumirão. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece a palavra de seu servo? Que aquele que anda no escuro, Que não tem luz alguma, Confie no nome do Senhor e dependa de seu Deus. Mas agora, Todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmo tochas acesas, Vão, andem na luz de seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Isso é o que receberão da minha mão. Vocês deitarão atormentados. Misericórdia. Misericórdia. Senhor nosso Deus, Obrigado pela leitura da tua palavra. Obrigado meu Senhor. Em o nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. E te pedimos, ó meu Deus, Nos abençoe, Nos leve em paz para o nosso dia, Hoje, Seja uma benção, Que hoje consigamos, ó Deus, Praticar a tua palavra, Que a gente consiga, meu Senhor, Viver um pouquinho dela. Ó Deus, Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus abençoe cada um de vocês. Deixe seu like, seu joinha, compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos juntos viver a vida abundante que há E está disponível em Cristo Jesus. Amém.